Oito para voltar direto, beleza? Será que já está piscando e está gravando? Está piscando e está gravando, salve, salve! Boa tarde, boa tarde! Então é isso aí... Estamos aqui no... Não, não fui, deixa o cara lá, tio! Vai que ele está contando o dinheiro lá, vou atrapalhar e vai perder a conta? Vai ficar brabo! Caralho, que diferença da Rony, gente! Saudade da minha moto! Estou gravando, não tem problema? Filhão, obrigado! Tamo junto, cara! Fala para o bola aí, obrigado, obrigado! Não, deixa comigo! Se tiver que fazer alguma coisa aí... Não, daí eu te digo que eu digo que você amanhã! Tá bom! Tá bom! Ainda vai se falando! Um beijo! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Salve, salve! Tem dois pauzinhos? Tá bom! Bequim, mano! Bequim, mano! Calma aí, Titi, que eu vou reto aqui, hein! Saudade da porra, hein, mano! Salve, salve, Bequim! Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade! Vixe, sem buzina, tio! Ué, se vai entrar, já entra, Titi! Ué, se vai entrar, já entra, Titi! S do Senna! Vamos embora, mano! Bequim, mano! Quinze pra seis! Consegue o passeio no radar? Não, o radar é de pra baixo! Caralho, a moto tá ajustando, hein, Titi! Ehehehehehe! Ehehehehehe! Vamos lá. Vem com gracinha com esse mil, vem. Que não, filhão. Que não, filhote. Tome pau de arrancada, filhão. Então é isso aí, salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada. Firmeza total. Ai, caralho. Radar, 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 radar. 60 por hora, mano. Então é isso aí, obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado, Deus, obrigado, dragão. Dragão Motos, mano. É o cara, tio. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mano, não paga comédia não, filhão É rapaziada, obrigado Os caras aí na minha barupa É nóis 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 Ó, queimada, vai É nóis 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 É måste E aí